Olá, feriado passou e nós já estamos como? A mil! Então vamos dar um giro pelas principais notícias do Serviço Geológico do Brasil durante a semana que passou? Essa semana, a região sul do país enfrentou um forte ciclone com fortes chuvas provocando inundações. Os altos níveis registrados nos rios dispararam os sistemas de alerta hidrológico do SGB das bacias dos rios Caí, Taquari e Uruguai. Os sistemas permitem antecipar cenários nas cidades localizadas nas bacias. No Pará, um estudo do SGB indicou que as áreas de risco geológico aumentaram quase 10 vezes no município de Óbidos, entre 2012 e 2023. O SGB avalia que o cenário é resultado do crescimento desordenado e da falta de planejamento na ocupação do território. Pesquisadores do SGB participaram nesta semana do 17º Simpósio de Geologia do Centro-Oeste em Goiânia. E esse nosso Brasilzão, hein? O SGB fez um estudo sobre o Delta do Parnaíba, no Piauí e Maranhão, sobre as características geológico-ambientais da região. O mapa da geodiversidade do Delta do Rio Parnaíba contribui para incentivar o turismo sustentável na região. É, semana que vem a gente volta com os destaques do que rola no mundo das geossciências. Até lá, não se esqueça de acessar o nosso site sgb.gov.br e curtir o SGB nas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau!